Olá, convido todos os amigos para o terceiro fórum de emergências do CREMES. Tenho certeza que vocês vão gostar muito. Nós participaremos na mesa que abordará doutorais como problema comum, frequente nas nossas emergências, que ainda tem muitas armadilhas, muitos equívocos. Teremos os profissionais debatendo ativamente. Nossos convidados são de elevadíssimo padrão. E vai ser bem pautado em casos clínicos, com participação da plateia. Vamos ter uma premiação para os participantes, inclusive, já adianto aqui. E tenho certeza que vai ser mais um grande sucesso desse fórum, que já tem uma história bonita aí na cidade do CREMES. Façam suas inscrições no site do CREMES. Vai ser muito bom ter vocês com a gente.